De volta com o nosso Você Bonito, já estou aqui prontíssima com o querido Sidney Akira, meu hair stylist, que ele arrasa, eu falo um negócio pra você, mas essa parte a gente já fala daqui a pouquinho. A Eiko hoje, eu sei que ele que cuida do seu cabelo também, veio como nossa modelo porque ela tem um cabelo ao mesmo tempo diferente, mas acaba sendo um cabelo, vou pedir pra você afastar só um pouquinho pra gente fazer um antes dela, por favor. Mas acaba sendo um cabelo que as mulheres buscam muito, que tem a tonalidade que as mulheres buscam, tem aí aquela brincadeira e é um comprimento bacana, não é super curto e não é super comprido. Exatamente. Então a gente quis mostrar um corte no cabelo que muitas mulheres aí querem ter, é esse recurso. Antes da gente falar do corte, como é que é essa cor, o que você fez Sidney, tá muito bonito isso. Essa cor é uma cor, assim, bem assim, o estilo da Eiko mesmo, né, assim, é um louro dourado, é reflexo, né, e a gente mantém, assim, na raiz o tom natural do cabelo. Tá, aqui fica super natural. Então assim, é um, é um, assim, a gente mostra assim que uma oriental pode ser loira. Sim, como fica linda. Isso. Agora, o cabelo dela é um cabelo escuro. É um cabelo escuro. Como a gente pode ver aqui na raiz, quanto tempo demorou, porque eu acho que essa é a dúvida das meninas quando querem ter o cabelo dessa cor, pra chegar nesse tom? É, aí depende do tom natural do cabelo, né, então assim, como é um oriental, o cabelo escuro demora mais, né, então assim, em média, fazer um trabalho desse umas três horas, mais ou menos. Umas três horas. Mas você consegue direto essa cor ou ela tem que ir dois meses depois? Não, a gente consegue direto. Consegue direto? É. Tá vendo? Assim, se a pessoa tá com cabelo natural, sem coloração, né, depende muito assim de como está o cabelo. Ah, se não tem que tirar a coloração. Exatamente. E aí dá um pouco mais de trabalho. E essa é uma cor que favorece muito, assim, quem tá começando a ter cabelo branco também, né? Assim, aí quando não tem ainda, mas se, por exemplo, só tivesse alguns fiozinhos aparecendo, então assim, ia misturar, então fica bem legal. E ia ficar legal. E aí não dá um retóculo. Olha que bacana, dica bacana então pra quem tá com os fiozinhos já aparecendo e quer dar, né, aquela escondida. Vamos começar então com o nosso corte. O cabelo dela é aquele famoso, é o corte da Marise esse, não é? É, só que assim, aí é um pouquinho mais ousado que a Marise, assim, então assim, ela gosta de um repicado mais alto, assim, então dá pra dar mais volume aqui em cima. Aí na parte de baixo. E desconectar bem as pontas do cabelo também. Entendi. E aí aumenta o volume, então, quando a gente dá essa desconectada, né? Aumenta o volume. Aumenta o volume, que tira o peso dessa... Geralmente o oriental tem a cabeça um pouco achetada aqui, assim, né? Então se você dá uma repicada, dá um pouco mais de volume nessa região. Ai, que legal. Olha que interessante. Meninas, então as orientais que nos assistem, dicas hoje valiosíssimas aqui do Sidney. E todo mundo pergunta qual o corte da Marise, que o cabelo da Mar é lindo, né? Nossa, Mar. E é esse o corte da Mar, só que o da Mar, você corta um pouquinho menos, né? Essa segunda camada. Um pouco, esse repicado aqui de cima, geralmente, que a gente chama de ponto bone point, né? Que é onde a gente vê onde vai ser o repicado, onde vai ser o repicado, o da Marise é um pouquinho maior. Maior, entendi. Que é quase o mesmo cumprimento, aliás, um beijo pra Mar, que sexta-feira veio na festa aqui com a gente dos 4 anos de Você Bonita. Me presenteou com um livro maravilhoso. Mar, um beijo pra você, muito bom bater papo com você. Vamos combinar mais vezes nosso almocinho, né, Eliozinha? Foi muito gostoso aquele dia, ó. Beijo, obrigada sempre. Aí, você vai descendo e vai dando essa repicada no cabelo todo, né? Aí, você vê que vai ficando meio aqui marcado, né? Tá, pode virar um pouquinho aqui pro Luciano Lucas, isso. Então, assim, quando você faz essa camada aqui reta, ele cai marcado aqui o cabelo, né? Tá, que bonito. Então, é por isso que depois a gente usa a desfiadeira pra não ficar tão... Pra não ficar tão marcado. É, pra ficar mais suave. Vamos colocar uma perguntinha, então, do Insta na tela ou do Twitter. Vamos ver de quem que é? Olha lá, vamos ver quem quer saber perguntinha com o querido Sidney. O Alaph, querido, fãzão do Você Bonita, adoro você também, viu? Um beijo. Carol, esse corte combina com pessoas altas ou baixas? E aí? Boa pergunta. Combina com as duas pessoas, porque é um cabelo assim que, se a pessoa for alta, não vai ficar muito alto, porque é um cabelo médio, né? Tá, e também se for mais baixinha, também não pesa muito, né? Exatamente. Por isso que eu falei no início, é um cabelo ideal, assim. É um cabelo ideal. Que a gente não erra o comprimento, a gente deixa o cabelo cheio, né? Ele fica com mais volume. E você vai tirando. Agora, dá uma segurada que eu dou um recadinho e já volto. Tá bom. Tá? Olha lá. Olha que lindo. E olha que legal, assim, ó. A gente consegue ver realmente o que você falou da raiz do cabelo dela. É, o cabelo fica natural. Que fica um efeito muito bonito. Você vê ali na tela que é bem escurinha a raizinha dela. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Muito legal. Segura. Segura. Segura, Sidney Akira, já volta. Ai, que máximo, tá vendo? De cantamos. Olha. Ó, Luciano Lucas. Uau. É traveling. A gente tá com uma... Com uma grua aqui, tá vendo? Meus meninos arrasando nos takes. E aí, Dentinho? Dentinho também tá arrasando. Dentinho fica com ciúmes. Você conhece o Dentinho? O Dentinho. Dentinho tá lá, assim, ó, cortando essas câmeras maravilhosas. Ele que faz esse trabalho pra cortar aqui, cortar ali e mostrar o melhor, entendeu? Sim. E o Dentinho fica lá no switcher. Aí ele fica com ciúmes que eu não falo dele. Dentinho, eu adoro você, é que eu não tô te vendo, você entendeu? E aí, às vezes, eu falo com o que eu tô vendo, assim. Beijo, querido. E aí, Sid? Tô replicando. Tá indo, tá indo? Tá indo. Vocês perceberam que o comprimento do cabelo não muda, né? Foi mais ou menos isso que você fez o meu cabelo no sábado? Foi mais ou menos isso. É? Aí eu adorei, ficou tão legal. Vocês sabem que eu fico muito nervosa quando vou cortar cabelo, né? E dessa vez, eu tava até conversando com você, eu tô num momento tão... tão legal, assim, eu tô num momento feliz, de verdade. E aí, eu sentei lá, falei, si, se joga, faz o que você quiser. Ele olhou pra mim, você não acreditou, né? Você falou, o quê? Falei, é, faz o que você achar que vai ficar legal. Foi a vez que eu fiquei mais feliz de todos, tá vendo? Como a gente não pode ficar dando pitaco no trabalho dos outros, né? Cada um sabe o que tá fazendo. Profissional é profissional. Se arrasou, gostei, ficou num tamanho ótimo, tô adorando. Repicou um pouquinho atrás, né? Repiquei um pouquinho atrás. Então, eu, esse repicado que ele tá fazendo na Eico, ele fez bastante. No meu, ele fez um pouco menos, porque foi a primeira vez que eu deixei ele fazer e tal. Então, ele foi com mais calma. Mas eu acho que na próxima, a gente pode aumentar um pouquinho. Olha. Que vai dar um voluminho atrás, né? E esse penteado é muito legal. É tendência esse penteado e esse corte, né, Sid? Com certeza. Com certeza. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E a franja nessa história toda? A gente pode diminuir, pode aumentar. Você gosta de uma franja marcadinha, assim? Uma franja que desenha, assim, o rosto? Eu gosto, assim, mas, assim, hoje em dia tá usando uma aquelas franjas mais desfiadinhas, assim, né? Mas... Tá. Mais compridinha, mais desfiada, né? O daí é que é curtinha a franinha dela. É, mas combina, né? Combina. Com o rosto dela, um rosto pequeno e tal, fica bacana, dá uma valorizada. Que mais que você destacaria do cabelo do oriental? Do oriental? É liso, escorrido, né? Isso, é. É aquele cabelo liso, escorrido, super lindo. Que quer ter volume no cabelo. Oriental, diariamente, quer ter volume, né? Tá, que normalmente não tem, né? Não tem. Vamos colocar, então, mais uma perguntinha na tela? É da Ju, pergunta no Insta, vamos ver se ela é oriental? Eu acho que ela é oriental, gente, olha lá na foto. Ju, Ju, um beijo pra você, não é? Não, é que aqui na pela... Não é, então. Ju, um beijo, viu? Eu tenho um cabelo fino, porém muitos fios, ficando um ar pesado. Esse corte fica legal? Beijos. A bom vocês. Exatamente, é excelente, precisa do tipo de cabelo, Ju. Então, esse é o tipo de cabelo pra esse corte? É. Quem tem o cabelo fino? Porque é fino, daí tira o peso do cabelo, né? Tá. Fica uma leveza e mais modernidade, né? Aí é que a gente desfia. Desfia. Ah, aí ele vem em seguida, então aquela lá ele cortou o comprimento. Isso. Tirou as pontas. Agora você desfia. É. É uma navalha? É uma tesoura desfiadeira. Desfiadeira. Isso. Aí ela tira aquela marquinha do repicado que fica. Entendi. E olha como vai ficando muito legal, gente, olha. Olha lá. De quanto em quanto tempo a gente tem que refazer um corte desse pra ele tá sempre bacana? A cada dois meses, mais ou menos. É normalmente pra qualquer corte, né? Se quem tem cabelo cacheado pode fazer esse corte? Aí daí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado porque vai dar volume, né? Se a pessoa gosta... Aqui atrás pode dar aquela inclinada, né? Se a pessoa gosta do volume, assim, até que pode, mas daí tem que equilibrar. Entendi. O cacheado é um cabelo que a gente molda, na verdade, né? Então depende muito do estilo da pessoa, se a pessoa gosta do volume ou não, né? Tá. E eu combinei com si que a gente vai fazer uma próxima pauta pra cabelo cacheado. Tanta gente pede, tanta gente pergunta. Hoje a gente tá mostrando um cabelo oriental, super bacana, com loiro, que dá pra gente conseguir. Num cabelo até castanha, num cabelo escuro. E aí na próxima, Sidney vai falar de cabelo cacheado. Quem quiser ser modelo, pode mandar no nosso Insta, pode mandar no Face do Si. A gente vai dar uma avaliada aí nas fotos e vamos te trazer pra ser modelo, fazer um corte ao vivo e dicas de como modelar esse cabelo cacheado, né? Ó, quando olha assim, a gente até assusta, né? Que tirou um montão. Aí quando olha assim, o cabelo tá no mesmo comprimento. Muito top. Agora, enquanto você vai finalizando, Si, vou passar o contato pra vocês. Essa equipe do Go Hair é muito bacana, uma equipe muito eficiente, um salão lindíssimo. Vai lá conhecer, vai lá conhecer o Sidney. Aliás, o caputino de lá é o melhor. É o melhor, é bom mesmo. Não é? O caputino de lá é muito bom. Então aproveita e acesse o site www.golhair.com.br www.golhair.com.br Telefone 11-2574-9654 2574-9654 Entre em contato aí com a turma, com o Sidney. Foi tão legal o VB Transforma, hein? Nossa, foi muito bom. Ai, deixa eu aproveitar e já chamar. Vamos gravar o próximo VB Transforma, segunda-feira da semana que vem. Não escolheu a próxima ainda, né? Ainda não. Quer participar? Acesse o site www.golhair.com.br Vamos colocar o VTzinho então, Mar? Roda o VTzinho pra você saber tudo, 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 tudo. Como você se... Ah, ainda não tá? Então quando estiver no ponto você me fala. O que você vai fazer? Você entra no site, você se inscreve, manda foto, responde ali todas as perguntinhas. Quem sabe você é a próxima. Olha lá, pode rodar nosso VT. Quer passar por uma mudança radical no visual? Entre no nosso site, se inscreva. E seja a próxima VB Transformada. Não se esqueça, acesse o site e participe. Ah, que demais. A gente vai gravar um VTzinho novo que o site da TV Gazeta mudou. E tá tão lindo, pode deixar que a gente vai gravar um VT novo. Mas aí tá tudo explicadinho, não tem erro, hein? Quero muito te conhecer pessoalmente, Sidney também. Com certeza. Vamos arrasar, né? Vamos arrasar novamente. Quer dizer, vocês, né? Porque eu vou lá e eu fico só me divertindo conhecendo aí. É nada, você fica ajudando. Eu ajudo. Eu ajudo as meninas a ficarem mais calmas, né? Eu enrolo elas no bate-papo, né? Com certeza. Isso que é o mais legal. Vamos mostrar o antes e depois, então, da Eiko. Hoje a gente mostrou aí como valorizar um rosto oriental, um cabelo oriental. O tom que ficou... Olha! Ficou mais suave, mais leve. Já ficou bem suave. Ela pode dar aquela... Pode mexer, pode mexer. Pode dar aquela brincada pra gente mostrar aqui, ó. Olha lá. Olha lá, que lindo. Sim, lindo, lindo. Ficou mais suave. E, ó, de costas, ninguém fala que é um oriental pelo tom que você chegou no cabelo dela. Linda, arrasou. Parabéns. E obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Ah, esse é o Insta, arroba Sidney Akira. Isso. E o Insta do Go Hair, eu coloquei errado outro dia, uma seguidora me avisou. É arroba Go Underline Hair. Isso. Né? Pra vocês seguirem no Insta. Obrigada. Obrigado, Karina. Beijo. Até segunda que vem, então. Até segunda que vem. Beijo. Até. Nos vemos, que coisa boa, tá vendo? É tão legal. De volta com o nosso Você Bonito. Já estou aqui, prontíssima, com o querido Sidney Akira, meu hair stylist, que ele arrasa. Eu falo um negócio pra você, mas essa parte a gente já fala daqui a pouquinho. A Eiko hoje, eu sei que ele que cuida do seu cabelo também, veio como nossa modelo, porque ela tem um cabelo ao mesmo tempo diferente, mas acaba sendo um cabelo... Ó, vou pedir-se pra você afastar só um pouquinho pra gente fazer um antes dela, por favor. Mas acaba sendo um cabelo que as mulheres buscam muito, que tem a tonalidade que as mulheres buscam, né? Tem aí aquela brincadeira e é um comprimento bacana. Não é super curto e não é super comprido. Exatamente. Né? Então a gente quis mostrar um corte no cabelo que muitas mulheres aí querem ter, esse recurso. Antes da gente falar do corte, como é que é essa cor? O que você fez, Sidney? Tá muito bonito isso. É, essa cor é uma cor assim, bem assim... O estilo da Eiko mesmo, né? Assim, é um louro dourado. Tá. É reflexo, né? Aham. E a gente mantém assim, na raiz, o tom natural do cabelo. Tá, fica super natural. Então assim, é um... É assim... A gente mostra assim que uma oriental pode ser loira. Sim, o cor fica linda. Isso. Agora, o cabelo dela é um cabelo escuro. É um cabelo escuro. Como a gente pode ver aqui na raiz, quanto tempo demorou, porque eu acho que essa é a dúvida das meninas quando querem ter o cabelo dessa cor, pra chegar nesse tom? É. Aí depende do tom natural do cabelo. Tá. Né? Então assim, como é um oriental, o cabelo escuro demora mais. Aham. Então assim, em média, eu vou fazer um trabalho desse umas três horas, mais ou menos. Umas três horas. Mas você consegue direto essa cor ou ela tem que ir dois meses depois? A gente consegue. Consegue direto. Consegue direto? Tá vendo? Assim, se a pessoa tá com o cabelo natural, sem coloração, né? Depende muito, assim, de como você dá o cabelo. Ah, se não tem que tirar a coloração. Exatamente. E aí, dá um pouco mais de trabalho. E essa é uma cor que favorece muito, assim, quem tá começando a ter cabelo branco também, né? Assim, aí quando não tem ainda, mas se, por exemplo, se tivesse alguns fiozinhos aparecendo, então assim, ia misturar, então fica bem legal. E ia ficar legal. E aí, me dá um retóculo. Olha que bacana. Dica bacana, então, pra quem tá com os fiozinhos já aparecendo e quer dar, né? Quer dar aquela escondida. Vamos começar, então, com o nosso corte. O cabelo dela é aquele famoso, é o corte da marise esse, não é? É, só que assim, a Eca é um pouquinho mais ousada que a marise, assim. Então, assim, ela gosta de um repicado mais alto, assim, então dá pra dar mais volume aqui em cima. Aí na parte de trás. E desconectar bem as pontas do cabelo também. Entendi. E aí aumenta o volume, então, quando a gente dá essa desconectada, né? Aumento o volume, que tira o peso dessa... Geralmente o oriental tem a cabeça um pouco achetada aqui, assim, né? Então, se você dá uma repicada, dá um pouco mais de volume nessa região. Ai, que legal. Olha que interessante. Meninas, então, as orientais que nos assistem. Dicas hoje valiosíssimas aqui do Sidney. E todo mundo pergunta qual o corte da marise, porque o cabelo da mar é lindo, né? Nossa, mar. E é esse o corte da mar, só que o da mar, você corta um pouquinho menos, né? Essa segunda camada. Um pouco, esse repicado aqui de cima, geralmente, que a gente chama de ponto bone point, né? Que é onde a gente vê onde que vai ser o repicado, onde vai ficar o repicado, o da marise é um pouquinho maior. Maior, entendi. Que é quase o mesmo comprimento. Aliás, um beijo pra mar, que sexta-feira veio na festa aqui com a gente dos 4 anos de Você Bonita. Me presenteou com um livro maravilhoso. Mar, um beijo pra você. Muito bom bater papo com você. Vamos combinar mais vezes nosso almocinho, né, Eliozinha? Foi muito gostoso aquele dia, ó. Beijo, obrigada sempre. Aí, você vai descendo e vai dando essa repicada no cabelo todo, né? Aí você vê que vai ficando meio que marcado, né? Tá. Pode virar um pouquinho pra ele aqui. Pode virar um pouquinho aqui pro Luciano, Lucas. Isso. Então, assim, quando você faz essa camada aqui reta, ele cai marcado aqui o cabelo, né? Tá, que bonito. Então, é por isso que depois a gente usa a desfiadeira pra não ficar tão... Pra não ficar tão marcado. É, pra ficar mais suave. Vamos colocar uma perguntinha, então, do Insta na tela ou do Twitter. Vamos ver de quem que é? Olha lá. Vamos ver quem quer saber perguntinha com o querido Sidney. O Alaph, querido, fanzão do Você Bonita, adoro você também, viu? Um beijo. Carol, esse corte combina com pessoas altas ou baixas? E aí? Boa pergunta. Combina com as duas pessoas. É um cabelo, porque é um cabelo assim que, se a pessoa for alta, não vai ficar muito alto, porque é um cabelo médio, né? Tá. E também se for mais baixinha, também não pesa muito, né? Exatamente. É um cabelo... Por isso que eu falei no início, é um cabelo ideal, assim. É um cabelo ideal. Né? Que a gente não erra o comprimento, a gente deixa o cabelo cheio, né? Sim. Ele fica com mais volume. E você vai tirando. Agora, dá uma segurada que eu dou um recadinho e já volto. Tá bom. Tá? Olha lá. Olha que lindo. E também, ó, a gente consegue ver realmente o que você falou da raiz do cabelo dela. É, o cabelo fica natural, né? Que fica um efeito muito bonito. Você vê ali na tela que é bem escurinha a raizinha dela, natural. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Muito legal. Segura. Segura. Segura, Sidney Aquila. Eu já volto. Ai, que máximo, tá vendo? Dica.